Fala pessoal, voltamos de nação de Star Ocean, The Divine Force, último vídeo nós paramos aqui na entrada e vamos dar continuidade Você, você está aqui para a integração? Você, você está aqui para a integração? Talvez seja melhor, seguimos o plano Sim, está certo, viemos aqui para a integração, a fábrica parece um pouco agitada, no entanto, aconteceu alguma coisa? A usina Parópera está agora sob controle, centralista Se deseja integrar, é absolutamente essencial que ajude fidelidade à nossa causa Entendo, então vocês confiarão em nossa palavra antes mesmo de tentarmos nos integrar? Não pense demais em sua decisão Você ajuda a fidelidade aos centralistas ou não? Impossível Existe um requisito para que a forma de vida orgânica se integre Ah, você é Duma Você fala nossa língua Morte àqueles que desafiam os centralistas Então eles estavam querendo enganar a gente, né? Existe um burrito Vamos aqui ter um itemzinho. Vamos ao passo a passo. Será que por aqui vem? Por aqui veio... Mas o caminho aparentemente é por aqui mesmo. Nossa, onde é que eu vim parar? Vim parar lá em cima. Vamos ao passo a passo. Não é tão difícil agora! Ação! 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 Ué, aqui é um teletransporte. Vamos pegar o item primeiro. E aqui onde eu vou parar. Tá, já fui lá pra cima. Então, calma aí. Vamos voltar. Vamos tentar pegar aquele baú. Se vindo por aqui... Eu fui pra aquele lado, então... Deixa eu ver só o que tem aqui... Ah, aqui é o local certo... Cadê? 7000 XP é ótimo. Vamos pegar um bichinho... Aqui um baú. E aqui eu acho que tem outro. Tá, eles conseguem barul別ar. Hão! FAT INCHARES. ETA MÁ Ahmed... Hão! CÁ ETA MÁ! They're initiated. Close to Arap... eTA MÁ nu 22, Nossa, mas já? Do lado de cá não tinha nada. Ué, o que será isso aqui? Duma pode hackear esse dispositivo, bloqueio de autenticação biométrica será liberado. Quando o medidor de progresso do hacke na parte superior da tela chegar a 100%. O medidor começará a diminuir imediatamente após a conclusão do hacke. Não acesse o dispositivo e deixe aqui a porta conectada antes que chegue a zero. Tá. Então isso aqui tá fechado, tenho que tentar hackear com isso aqui. Ué, vamos tentar hackear. Ah, eu não consigo usar minhas habilidades lá porque o bicho tá tentando hackear, entendi. Tá, e aí o que é que eu faço? Tá, e aí o que é que eu faço? Tá, e aí o que é que eu faço? Não entendi muito bem, confesso a vocês, eu vou chegar a zero. Tô achando que não deu certo, eu tinha que apertar. Tá. Acho que entendi, não sei. Não sei, acho que eu tenho que apertar aqui Quando tiver em 100% É, acho que era isso Deve ser um item bom né, porque tudo isso aí para pegar esse item Pronto 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 Oi Pronto 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 Pres carta Pronto 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 Post Territor Ah, eu não acredito, eu caí Ah, acho que dá para subir por aqui Ah, deu sim, ainda bem Ah, que negócio chato Deu certo Bem, bem, bem chato essa parte Cair ali, pô, é quase muito difícil não cair Cair ali, pô, é quase muito difícil não cair Quase cai de novo, deu certo Bom, aqui a gente já pegou tudo Acho que não tem nada mais aqui, né Cair ali, pô, é quase muito difícil Hum, então para cá tem um baú Aqui mais outro Hum, está fechado Tinha que ativar algum campo de energia ali Quem já veio Acho que ativar isso aqui Outro Tinha que assiste Tinha que assiste Cair, nada mais Nossa mais inimigos Tá quase, vai Bom, então é pra conseguir agora né É por aqui Ué, não foi não É, deve ter mais um outro então Porque ali deu certo Aqui foi onde a gente veio Tá, mas qual que tá faltando? Ele já fez tudo Ah, tá tudo feio Tchau 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 Será que bugou na hora que eu apertei aqui? Porque eu tava sob ataque. Tchau, tchau. É, eu não vou fazer. Tô com o inventário cheio, então vou usar ali e aqui, e aqui. É, tô começando a ficar perdido nesse negócio. Tô começando a ficar perdido nesse negócio. Nossa, mas o HP do bicho não diminui, será que ele tá recuperando? É, o HP dele tá cheio de novo. Ué? Mais um inventativo? Tá, aqui não foi ainda não. Ah, agora morreu aqui ó. Tô começando. 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 AE Obrigado. Tô começando. Tô ЦZ, como se aqui eu chegava assim. Tá, mas onde está perto agora? Ah, era ali ó Agora eu entendi já Vamos lá de novo, não vacilei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vá, vai A CIDADE NO BRASIL Agora sim Agora sim A CIDADE NO BRASIL Tem mais nada pra cá Bom E esses baús aqui Ali não abre ainda Aquilo ali agora já abre Vamos ver aqui Ah agora abriu Pô Trabalho se deu hein A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O inimigo está bugado Preparam-se para a batalha Bom Midas, mata lá porque se eu encostar vai me resetar Secaver? Só pode ser aqui. Pegamos o troféu por fazer 100 ataques surpresas. Um troféu que você vai acabar pegando. É inimigo novo né. 25.000 XP que o inimigo deu. Maravilha. 25.000 XP que o inimigo deu. 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 25.000 XP. 27.000 XP que o inimigo deu. 28.000 XP. Vamos voltar, é para lá mesmo, senão a gente vai se perder aqui nesse negócio Não tem que achar o lugar ainda, então é para cá mesmo, eu acho Não tem que achar o lugar ainda, não tem que achar o lugar ainda, não tem que achar o lugar Target sighted E o lugar de ativar onde é que fica Eu quero saber quando a energia é carregar onde é que eu vou apertar Aperta 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 E o povo está morrendo Tá, onde é que eu aperto agora? Onde que eu aperto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só aumentar a resistência Caraca, muito nível Beleza Beleza Essa aqui é a Nina Vamos liberar tudo aqui, depois a gente consegue aumentar também esses que a gente está liberando individualmente, se a gente pretender usar. Oh, meu Deus! O marido tem uma árvore bem pequena E aí é o seu já consigo aumentar aqui E a Malchia Como é que eu vou ouvir nesse sentido aqui, aumentando a defesa dela? Beleza, show de bola! Agora, onde será que ativa isso aqui? Depois completa Aqui pra fora não vai ser É meio esquisito né? Vamos tentar de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, tá chegando a hora, quanto será que eu tenho que ir? E aí 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 Eu vou ter que pesquisar aqui onde é que fica porque Tá impulsivo eu descobri Vou matar esses aqui E aí 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 É a E aí E aí E aí E aí E aí Cadê a curinha? Ah, falei. Opa, o negócio está aqui. Isso, agora deu certo. O que é isso? O que é isso? Beleza, vou só voltar agora O que é isso? O processo de integração com o Scorpion Aqueles que você vê estão ali, sendo integrados Por favor, não me diga que todos são centralistas Se os princípios do Scorpion existirem, a escolha deve ser centralizada e não caberá a cada indivíduo Portanto, é impossível determinar se aqueles que estão no meio da integração serão amigos ou inimigos Sério, ah ótimo, olha pra esse escala de operação Então esta planta de integração em particular é especial Aguacin, ou todos eles são tão grandes? De todas as muitas fábricas que possuem a maior capacidade de integração de mente cibernética Integração de mente cibernética Ciberinteligência Embora a integração padrão com a minha exija o consentimento de forma de vida orgânica Ainda se juntará no papel subordinado a forma de vida cibernética central Esta é a principal razão pela qual a integração do Scorpion É frequentemente percebida como invasão As vontades tanto de forma de vida orgânica quanto do Scorpion persistem em um estado de coexistência A forma de vida cibernética e orgânica funda-se anatomicamente e torna-se independente do corpo da autossubjetividade Entendendo os signais eléctricos de sua própria cibernética Direto para a rede Esse integrado pode ser Se conectar ao sistema elétrico Isso contrasta com a integração da cibernética Na qual a forma de vida orgânica e o núcleo são a subjetividade e não dependem do corpo A subjetividade não depende do corpo Então seria semelhante Ao mergulhar num superespaço Semelhante Semelhante mas não igual na situação que você descreve os dados subjetivos que você produz Tem um local físico no mundo logo assim A subjetividade ou a integração individual pós-cibernética existe no Scorpion Se conecta e se funde com toda a rede mantendo sua subjetividade e senso de identidade A única situação em que o indivíduo necessita de um corpo físico é quando deseja interagir com o mundo material Pela sua própria natureza A integração da cibernética e iniciam a nova evolução dentro do indivíduo Mas isso não exigirá que as funções cerebrais de forma de vida orgânica se convertam? Não há motivo para a preocupação, mesmo a integração padrão como a de JJ Pode dizer que aplica um certo nível de integração de mente cibernética que permite isso A realização da integração da mente cibernética geralmente exige que o indivíduo já passaram pela integração padrão Como tal, a progressão para um estado completo e pleno digitalização não é um procedimento excessivamente necessário para o indivíduo Aqui tem um item Quase fica para trás Ai droga Volta E mantendo aquele sentimento de si dentro do network Scorpion Só então pode dizer que tem um inimigo Estamos mudando para os mais profissionais Não sei que eu poderia lhe dizer o que encontrarmos daqui Capitão Bennet Capitão Bennet Aqui você está Mariel Aí estão vocês Mariel e eu sabia que você viria Unidade o estilo de Scorpion fundida foi detectada O que? Este homem está completamente integrado Não baixem a guarda Mas por que? Por que você se integrou com Scorpion? Quando você se integrou? Uma mudança de vida há 15 anos Há tanto tempo sim Há tanto tempo sim Sim, embora o tempo tenha voado Sim, embora o tempo tenha voado Hoje nosso Soberano obteve um tremendo poder Que alterará o curso da história para todos em Scorpion Estou muito orguloso de ter participado dessa aquisição Você fala do destino da federação Você fala do destino da federação Não diga que você está planejando sacasticamente Atacar a federação ao lado dos centralistas Logo como você Capitão Curtis E o Golfo Vela Você não consegue entender nada Curtis foi quem deu as ordens da federação Agora a maioria das forças da federação Pagalácticas servem Ao comando do nosso soberano Você pode até dizer que a federação É o Scorpion centralista Usaremos o poder militar do nosso soberano E do Scorpion para expandir nosso alcance daqui pra frente Pagalácticas Esse poder militar do soberano E do Scorpion E da Pagaláctica Pô, o cara traí-la E ganhamos o troféu pra chegar até essa parte Aqui Vamos usar um poderzinho Pô, esse poder não tirar quase nada Não vai de nada É verdade Boa mina, joga uma cura pra todo mundo Vamos lá. A sarsama controla a network! Incoming! Incoming! No! How can I be? Not so hot without the Astoria, huh? Seems like you've mistaken the power of the ship for your own. You're going down, buddy. Not in history. Morreu. 36.000 XP, ótimo. Seu traidor. Impossível. Me desculpe, meu soberano. Quem é ser soberano é um oficial de alto escalão da federação? Por que não se integrar ao Scorpion e descobrir? A rede dirá tudo o que você deseja saber sobre nosso soberano e muito mais. E mais? Não! Me diga agora! Embora eu possa morrer, minhas memórias continuarão vivas em meu soberano. Eu... 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 A probabilidade é alta. A probabilidade é alta. Embora centralista... Ele ainda era Scorpion. Authenticação. Com certeza. Com certeza. A probabilidade é alta em uma missão seria. Devemos agora procurar e adquirir os dados necessários. Isso exigirá algum tempo. Há algo que eu posso fazer para ajudar? Você É um sistema incompatível Eu recomendo que você ajuste usando a interface de toque Entendido Informação adquirida Estabelecemos que a unidade que carrega o conceito do Soberano é um oficial de alto escalão da sede da frota da Federação Pan-Galáctica Que era o antiguamente impensável de um líder do Scorpion surge pela primeira vez há 15 anos Isso está alinhado com a época do Bennett Um oficial de alta patente, quem diabo poderia ser? Aqui é o Ray E o que está acontecendo? A merda atingiu o ventilador O que diabo você está dizendo? Uma grande flota de naves da Federação está a caminho de ver aqui neste momento É a evacuação de emergência emitida para todas as naves da área Esta é a invasão completa E o Ray, o comandante da invasão é o Kutzman Por que eles nem fizeram declaração? Antônio, isso é Elena Antônio, Elena Você acabou de dizer Kutzman? Eu fiz Por que? Ele é o Lão É ele Uma referência com esses dados é irrefutável Capitão Bennett saiu Possui a postagem em ver há 15 anos Seu superior direto na época era o Kutzman Agora o comandante do Quartal General Seu superior está ali, incrível Espero, não há nenhuma maneira É, sem evidência Eu não posso acreditar Quero dizer que não é verdade, mas Comandante Remington é o soberano Quando estiver pronto para ir e volte para Aldous Precisamos sair o mais rápido possível Aqui tem alguma coisa Acho que não Ué, e agora? Tem um baú ali Ah, aqui por fora Ah, naquela hora a gente não pegou Porque já está cheio Cadê ele? Ih, cadê ele? Nossa, era complicado Simulation Vou fazer o seguinte pessoal Como esse vídeo também já está um pouquinho grande Eu vou ficando por aqui A gente vai ter agora que sair desse local A gente sai no próximo vídeo Então Vou ficando por aqui Se você gostou Curte, compartilhe, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui! Fui!